Gente, eu sou a favor do Brasil, eu sou contra a correção, minha bandeira brasileira, a minha bandeira jamais será vermelha, a minha bandeira jamais será vermelha, a minha bandeira não é de pobre. Olha, o Padilha está... Padilha, por favor! Vamos para Cuba! Olha a Venezuela! Mestre, por favor, preste atenção! Por favor! Vem, amor, vem comigo, vem! Olha, mais dois aqui, estamos vendendo roxinha. Roxinha Michel Temer, Roxinha Neymar. Neymar é o ponto, você conta Neymar que já faz tudo do caramba, grava tudo junto, entendeu? Padilha, por favor, amor, preste atenção! Não, eu não aguento mais tomar canção do bar, eu quero voltar com a Bahia, eu quero ter empregada de novo, por favor, eu não aguento mais essas pessoas que falam de comunismo. Aliás, por favor, é comunismo, né? Falaram pra mim que comunismo come criantismo. E aí, eu fui bater com a Bahia, e aí, falaram pra mim, como criança, que eu ia ter que dividir as minhas coisas, dividir universidade. E eu não quero dividir universidade com pobre, eu não quero! Eu não quero! Eu não quero ir no aeroporto, eu vou ir pra Miami. A gente é pobre, cheira de pobre milita. Eu quero ter empregada, as minhas empregadas estão aqui, me colocaram no pau. Gente, não tá fácil ser pobre. Eu não quero ser! Gente, sempre! Amor, se ama! Amor, se ama! Por favor! A gente também vendendo as minhas coxinhas entre vocês. É baratinho, tá? É o preço do diesel, o preço do golpe, tá? Você compra o Neymar e leva o Temer, leva o Bolsonaro, leva a Marta. Você era rico ou não? Eu era um pato rico! Agora, eu tô aqui, olha aí, colocando Lula pra ti. Quem é esse cara, tu sabe? O presidente. Mas o que esse cara fez? Ajudou o pobre. É mesmo? Ai, gente, ainda bem que eu não sou pobre, eu odeio pobre, gata. Sabe, eu odeio pobre. O que você faz no meio dos pobres? Amiga, eu estou aqui, porque eu estou desempregada, entende? Eu estou desempregada. Eu tinha vários funcionários. Eu era super a favor da reforma trabalhista. Eu ia pra Miami todo mês. Tomava Shandong. Agora eu tô aqui... Não é, tipo, literalmente. Mas vem aqui, amiga. Me ajuda a voltar pra Miami, por favor. Compre minhas coxinhas. Eu quero o Brasil. Não, olha aqui, ó. Coxinha Michel Temer. Coxinha... Não, coxinha Bolsonaro. Vai dar indigestão. É, coxinha... Coxinha STF. Ai, amiga. Pode ficar com todas. Pode, por favor. Me ajuda. Eu quero tomar Shandong. Toma... Toma... Água. Ai, não dá, gata. Não dá. Quero tomar Shandong. Amiga, quem é você? Eu sou auxiliadora. Ai, gata. Me ajuda a comprar coxinha. Não tenho amiga. Não, por quê? Porque, amiga, eu sou desempregada. Ai, gata. Então, tipo assim, sabe? As pessoas estão desempregadas. Por quê? Por que que você acha que hoje tem desemprego? Vai lá bater panela. Ai, você é abusadinha, hein? Você é abusadinha, né? Olha aí. Olha esse aí, ó. Ai, nem tô... Tem nem aí pra eles. Mas o que que o Lula fez? Você sabe? Eu não sei. Eu tô aqui porque eu tô querendo me apaixonar pelo Lula. Fala pra mim um pouquinho dele, por favor. Então vem morar aqui com a gente ou vai morar no Nordeste que você descobre. Ai, gente. Eu bati panela. Tô arrependida. Entendeu? Eu tô arrependida. Tanto que eu tô aqui vendendo coxinha hoje. Alegria de estar aqui, gente. Um abraço. Nessa quadrilha dos golpistas. Bebe com a coxinha convertida. Ô, gente. Vai subir? Vai subir? A gente convenceu a coxinha, o marxismo aqui, hoje, aqui, ó. É coxinha mesmo! Coxinha. Eu sou marxista. Olha, eu me converti porque falaram pra mim que esse cara barbudo que as pessoas chamam de Lula é um cara muito decente do povo. E eu só fui entender esse lance de comunista depois. Porque quando eu bati a panela, diziam pra mim que comunismo era uma coisa que comia criancinha. Que tu tinha que dividir as tuas coisas com as pessoas. Tu tinha que dividir a universidade, aeroporto, que a gente não podia mais ter empregadas. É isso que eles falam pra gente. Mas aí, eu me converti, sou Lula, até o fim. Tô com ele lá em Brasília logo mais. É isso que nem a coxinha arrependida resiste ao Lula, gente.